Meu Deus! É começando no vídeo como aí, ó. Tá louco! Já é com a dancinha. Tá maluco! Acabou de... Nossa, olha esse. Olha o buchão. O quê? Meu Deus! Nossa, engolido! Eu tenho que ir por rapaziada. Eu engolir. Não, mas eu filmei a sua passada. Eu vinguei, eu vinguei minha máquina. Eu filmei a sua passada. Eu filmei a sua passada. Nossa, o seu é esse jerequinho velho aí? Ai, caramba. Esses caras é foda, mano. Nossa, mas que... Eita, mano. Eita, noz. E aí, japonês? E esse malvadão aí? Vamos, vamos... Vamos acabar a carraça desses caras aí. Vou acabar com tudo lá embaixo, tá? Não, não faz isso não. Já foi dois, já falei com um amigo. Já falei. Sai daí, sai daí. Olha o rapaziada lá. Ô, japa. Você viu a oréia dando pipa na minha mãe? Falou que era dele. Que ele vai soltar. Ele fala o vídeo e ele fala o que ele falou. Já foi dois, já falei. Olha, um deles tá aqui, ó. Bora, 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 bora. Bora subir o pipão? Não, pera aí, pera aí. Vai logo, o senhor não vai. Vai logo. Calma. E aí, parceiro? Bora, bora, rapaziada. Bom, você vai atravessar esse murcho, hein? Tá bom que não. Tá bom que não. Tá bom que não, irmão. Quase me derrubou também, cara. Quer um combinado? Eu não vi, ele virou pro meu cabreiro. E eu passei ele. Rapaziada, o bagulho tá louco aqui hoje, hein? Já começou com um, irmão. Só fica olhando. Presta atenção. Pode prestar atenção. Agora é minha. Agora é o meu. É louco, cara. Meu pinho. Bora, 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 filho. Mano, você tem que cortar os caras aqui, ó. Aqui? Deixa lá no carro lá, lindo. Obrigado. Rapaziada, ó. Mais dois subindo. Mais um aqui, no jeito. Shawan. Tá se descobrindo agora no Jereco. Olha lá a minha máquina. Não, você vai cortar. Um pouquinho, um pouquinho antes. Nossa, tá dormindo. Vai, passa. Passa, passa, viado. Passa. Vai, vai, dormindo. Já foi. Tá maluco. Tá maluco. Ó o mocha virando, ó o mocha virando. Será que ele é bom? Será que ele vai virar? Eu ou o outro? Não. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, viado. Atravessa ele, mocha. Vai, 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 viado. Vai, vai, chama. Vai, chama. Se eu fosse ele virava em todos. Olha ele virando em todos aqui, ó. Ixi, agora já era. Eu quero saber, bora. Agora já era. Ih, olha o chicotinho. Já foi dois, hein? Já foi dois, hein? Eu tô filmando aqui. Eu vou, mano. De manhãzinha. Eu também. Tem serial pra passar? Até as nove, aí eu tô lá. Você tem que arrumar a serial pra passar, viu? Por quê? Porque ele tem cola. Quem não tem cola? Não, tá bom. Carre, tire agora, carre, tire agora. Pega o peixinho, pega o ceixinho, pai. Pega, pega o peixinho, João, vai, João. Oi. Não, eu não, eu. Não, eu não, eu não. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Almocha, João, almocha. Vai, 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 vai. Japa, Japa. Nossa. Eita piga. Eita piga. Eita piga. Vai, 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 Japa. Japa, vai, Japa, vai, vai, Japa. Vai, Japa, pro cabeça. Nossa. Eita piga, viu? O cara deixou tudo negado. Não sei. Caraca, eu tomou ovo fumado. Levar a minha, cara. Levar a sua. E a blusa, mano. Nossa, mano. Nossa, o cara tá... Olha lá, o cara rindo lá. Aceitou esse otário na loja agora. Pô, mas tem mais no ar, não vê, cara. Mano, mano, eu tô aqui... Eu tô aqui vendo você. Vai, parça. Sério, não, sai. Faca, tomei na mão. Tomei na mão, viado. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Vai, 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 Japa. Olha o peixinho, olha o peixinho. Calma, gente. Calma, que eu tô aqui. Nossa, ele tá acirrando com o outro certinho, Japa. O Pipa, né? Marabolíssimo. Nossa, ele tá fazendo em boleira. Nossa. Ninguém me avisou que ele tava ali. Nossa, olha, rapaz. Olha isso. Morou. Olha o cara aí, ó. Quem que tá aí, hein? Olha, olha. Vai, 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 Japa. Quero só ver, mas... Vai, Japa. Caramba. O cara tá fazendo o que quer, mano. O que é isso, mano? O cara tá fazendo o que quer, mano. O que é isso, mano? É o que é que você vai tomar esse enrelo, mano. Não, você tomar esse enrelo, mano. Não, não. Deixa eu te enrelo, Japa. Deixa eu te enrelo, Japa. Tchau, Japa. Tchau, Japa. Tchau, Japa. Tchau, Japa. Foda-se, foda-se. Foda-se. Foda-se, mano. Você vai serra no chile antes do... Mano, impossível você tomar isso. Impossível mesmo. Sim, impossível, mano. Vai ser. É o bagulho. Vai, 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 vai. Duvido, duvido. Não tem coragem. Não dá, viado. O bagulho tá subindo lá, ó. Quando pega a torre ali, ele já vai, Japa. Foi errada, Pai, mano. Já foi. Já veio no peixinho, já veio no peixinho. Agora, agora. Vai, Japa. Agora a creva ali. Vai, 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 vai. Vai, em tudo, em tudo. Em tudo. Vai, vai, vai. Ah, mano. Caramba, era pra você ter cortado todos, viado. Olha lá, eu cortei só um, ó. Olha lá, era pra você ter cortado todos, mano. Você é louco, viado. Nossa, caiu morto ali um. Nossa, mano. Era pra ter... Não vai cair na nossa. Era pra ter cortado todo mundo ali, viado. Pegou no nylon, viado. Pegou no nylon, viado. Mano, ia ser um bagulho histórico se você cortasse todo mundo ali, viado. Pegou no nylon, viado. Foi caramba, mano. Eu tenho certeza que pegou no nylon. Certeza, eu conheço. Ó, deixa eu falar com o rei do... Deixa eu falar com o rei do Jereco. Fechou. Mano, pelo amor de Deus. Faz o que ele não fez, mano. Ó, era... Não, mas era pra ter cortado todos ali de uma vez, mano. De uma vez, cara. Aí... Aí, rapaziada, ó. Mano, vai, 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 Du, vai, Du. Vai, Du, vai, Du. Fogueta. Nossa, mano. Nossa, mano. Vai namorar mesmo, porque você não tá na sua pacifa, não. Ô, moleque, velho. Eita, 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 eita. Ele tá indo pro meu lado e vai pro outro. Ele tá indo pro meu lado e vai pro outro. Não dá. Vem, cadê, vem, vem, vem. Ó, os caras estão fazendo o que querem, mano. Nossa, cara, não dá pra... Vai, 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 vai. Já foi! Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, você é sempre assim mesmo, deixa eu levar. Olha lá, levou. Levou, levou mais um. Vai com Deus. Caramba, uns... Olha o viado, mano. Cara, mas... Pegou da hora. Os três indo embora. Os três indo embora. Tá, mano, caiu tudo na rua, os caras pegam de novo, viu? Eu tenho que ir pra outro pipa. Cadê? Cadê? Aí, ó, mas... Comelinha. Frum, cadê o réuzinho pra comelinha? Show, rapaziada. É isso aí, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo, hein? Valeu, nós de fui.